Fala molecada, chegando com mais um investindo 3 bilhões de reais, é, reais mesmo, não é euros, estamos aqui no Barcelona, o time que já foi temido por todo mundo alguns anos atrás e que hoje em dia, mano, tá difícil, a vida tá dura pro Barça, mas já estamos com os 3 bilhões em campo pra investir pesado e o Guardiola veio de brinde, ele é o novo técnico e não o chave. Vamos apostar alto, vamos buscar grandes jogadores e tentar levar o Barcelona ao título da Champions e ao título do Mundial de Clubes e Campeonato Espanhol em uma única temporada. Será que é possível? Diga aí nos comentários e aproveita pra deixar o like e se curte o Investindo 3 Bilhões. E além disso, é claro, aproveita também pra se inscrever, ativar o sininho, me seguir no Instagram e pra gente trocar uma ideia de boa. Me segue lá também no Geração Gamer 2, o nosso canal secundário, investindo 3 bilhões com o Barça, começa a partir de agora. Já começa mostrando pra vocês 43 bilhões de reais, mas a gente só pode gastar 3, cara. Temos que terminar aí com 40 bilhões, que é o valor do Barcelona atualmente. E um detalhe que olha só como tá o elenco. O time não é tão ruim, mas é claro que a gente precisa investir pesado, principalmente lá no ataque, pra buscar grandes artilheiros e o time começar a desandar, fazer gol. Memphis Depay, mano, é o titular, mas a gente tem o Agüero no banco e temos outras boas opções. Não pense que é clichê, mas já vamos logo de cara buscar o Messi e o Neymar. Só isso aí é o dinheiro, mano. Vai quase ir embora. O Messi, cara, tem um valor aí astronômico de 825 milhões pra pagar essa multa recisória. Vamos dar dois anos de contrato e acelerar o salário, já que isso aí a gente não tem tantos problemas. Bônus de atuação de gol de vitória e tudo que ele tiver direito. Já o Neymar com 94 de overall pra jogar na ponta esquerda, a gente pode oferecer 688 milhões. E ele tá favorável de assinar com o nosso time, então vamos enviar a oferta. Precisamos buscar também um grande meia atacante. E o De Bruyne é o nome certo. 92 de over, tá no City, mais uma multa de 1 bilhão. Vamos tentar oferecer menos, 600 milhões, quem sabe ele tope, já que ele quer jogar no Barcelona. Pra fazer dupla de zaga com o Piquet, o Sérgio Ramos seria ideal. Porque ele tem um valor exatamente, teoricamente, mais baixo, 115 milhões. E ele quer jogar, mano. Ele quer jogar no Barcelona. Então vamos lá. Já temos atualizações e todos os jogadores quiseram assinar. Porém o Neymar tá pedindo um valor... O Paris Saint-Germain, né, 158 milhões a mais. E o Manchester City tá pedindo 746 milhões pelo De Bruyne. Acho que vale a pena. Vamos fechar com os quatro. E após tudo isso, só sobrou meio bilhão de reais nos cofres. Então vamos ver se a gente consegue vender aí alguns jogadores e buscar outros reforços na próxima janela. Ou até mesmo nessa. Ele está de volta! Lionel Messi! O ET chegou, já tá assinando o contrato. E olha só o olho dele, mano. Parece que tá chorando, velho. Tá lacrimejando. Nossa, o time já deu uma melhorada aí tanto, hein. O ataque tá muito bom e tem o Agüero no banco. E olha só o meio atacante De Bruyne ali pra deixar os caras na cara do gol. E a dupla de zaga que assombra qualquer time. A dupla da seleção espanhola. Bora tentar fortalecer mais o nosso meio campo, pelo menos pra ajudar a defesa. O Casemiro. Temos meio bilhão ainda pra oferecer. E vamos gastar ele todo pra tentar buscar o brasileiro aí do maior rival que é o Real Madrid. Dá 110 milhões de salário. Bônus tudo no talo, tanto pra atuação, gol e pra vitória. Começou a decisão da Supercopa da Espanha. Primeiro jogo 2x0 pro Barça. É o primeiro jogo do campeonato. Da temporada, aliás. E a gente foi campeão vencendo outro jogo por 2x0 em cima do Atlético Bilbao. Real Madrid tá pedindo um pouco a mais, 478 milhões. Agora a gente perdeu um pouco dos 40 bilhões que tem que sobrar. Mas a gente vai conquistar esse dinheiro vendendo alguns jogadores. Tá o Casemiro, ó. Já chegou, tá de boa e vai começar o campeonato espanhol. O Guardiola já tá avisando que só quer o título. Não pense mais nada além disso. E começou bem. 3x1 pra cima do fraquíssimo Cádiz. A gente tá na liderança. Pra dar uma de boa, o Messi já foi eleito agora o melhor jogador da Europa com a camisa do Barcelona. Primeira janela fechou e vai começar a Champions League. Tá aí o Busquets. O capitão do time ao lado do Guardiola. E ali parece que é o Lisca doido, o coordenador do time. Estranhamos com goleada, grande goleada. 5x0 pra cima do Paok e estamos no grupo onde tem Sporting e também o Liverpool. Primeiro grande teste da temporada. O Barcelona bateu os Reds, cara. Por 1x0 estamos em primeiro com 6 pontos. Deu uma poupada em alguns jogadores na Copa do Rei e ganhamos os dois jogos apenas por 1x0. Os titulares que estão resolvendo. O Guardiola dando entrevista que vai ter agora, mano. O primeiro grande clássico. O El Clássico. Barcelona vs Real Madrid. E deu excelente, hein, mano. Lá no Santiago Bernabéu, 4x1 pra cima deles. 12 rodadas, 12 vitórias, 34 gols feitos. Absurdamente disparado na ponta do Espanhol. Sobre a Champions League, matamos a pau o Liverpool. Goleada lá no Anfield. 3x0. Terminou o grupo G e 18 pontos. 6 vitórias, 0 empate, 0 derrotas. Passamos o rodo. Estamos nas oitavas. Aproveitando, vamos conferir como tá a artilharia da Champions. O Messi tem 10 gols. O Neymar tá lá em terceiro com 5. E o Benzema do Real tem 6 até agora. Primeiro turno do Espanhol terminou. 19 vitórias em 19 jogos. Segura o Barcelona. Conferindo, então, a artilharia do primeiro turno. Messi, 19. Neymar, 17. É, mano, o Barcelona tá atropelando. Segunda janela acaba de abrir, mano. É a última aí do nosso experimento. Mas eu não sei se a gente vai ter dinheiro pra contratar jogadores. Mas podemos vender, né? Mas, porém, o Sérgio Agüero vale muito pouco. O Piquet, a gente não quer desfazer dele. E já temos os 40 bilhões. A multa não será paga. A gente tá de boa. A gente conseguiu deixar o saldo positivo pro time. Então, mano, é melhor não contratar ninguém que os que tem pra vender valem pouco. Começando as oitavas de final da Champions, 5x2 pra cima do Lille. Estamos com uma grande vantagem pro Camp Nou. Ah, mano, mas vocês já viram o que apareceu ali, né? Tem Barcelona e Real Madrid nesse próximo jogo, daqui a pouco. E agora, inclusive, a decisão do Campeonato Espanhol. Trigésima rodada. Caso a gente vença o El Clásico, estaremos com o título na mão pra cima do maior rival. Seria espetacular, né, mano? Então, vamos lá. Guardiola não se aguenta. Ele sobe, senta na cadeira, sai andando, volta de novo. Ele tá gostando. E agora, hein? É agora. Vamos ver o título pra cima do maior rival, 2x0. Com sete rodadas de antecedência, o imbatível Barcelona já é campeão. Hora de tentar atropelar o Lille novamente e deu bom. 8x2 no agregado. 8x2 que é um placar que os torcedores do Barça não curtem muito. Principalmente porque lembram um certo Bayern de Munique. Quis o destino que as semifinais da Copa do Rei fossem um El Clásico. Barcelona 2x0 no primeiro jogo. E no segundo, 4x2, 6x2 no agregado. Decisão contra o Villarreal e deu pra ver. Messi, Neymar e De Bruyne juntos é apelação. Definição das quartas de final da Champions. 2x1 suado no Liverpool. A gente venceu o primeiro, empatamos o segundo. Estamos nas semifinais. Vamos lá então, segundo jogo das semifinais contra o United de Cristiano Ronaldo. Messi vs CR7 deu o Barcelona 5x0 no agregado. Decisão contra o Atlético de Madrid. Antes disso, temos a final da Copa do Rei e essa decisão da Champions vamos jogar. Lembrando que o Mundial, cara, só daqui seis meses, calendário europeu é diferente. 3x0 pra cima do Villarreal, o Barcelona é campeão. Último jogo também da La Liga, 4x2 e inacreditáveis 114 pontos. 38 vitórias, 0 empate, 0 derrotas, 100 gols marcados. Absurdo isso. E a seleção aí da La Liga tem Messi e Neymar no ataque de Bruyne de meia atacante. Não poderia ser diferente. Antes de ir pra decisão da Champions agora, bora conferir como ficou a artilharia da La Liga, da Copa do Rei e as assistências também, além da Champions. Começando pela Champions League, artilheiros até o momento antes da final, Messi com 13 e Neymar com 10. E as assistências de Bruyne com 7 e Messi também. E a Copa do Rei, o artilheiro foi o Messi com 9, Neymar e Memphis Depay, segundo e terceiro, Memphis Depay. O grande garçom foi o de Bruyne com 6. E o Messi o melhor do torneio, além do Guardiola, o melhor treinador. Na La Liga, artilheiro incrível em Messi, 42 gols, Neymar 29. E nas assistências, o de Bruyne com 14 e o Messi com 12. Messi que inclusive também foi eleito o melhor da La Liga e o Guardiola o melhor técnico. Guardiola conversa com todo mundo, bora pra cima agora, controlando o Barcelona contra o Atlético de Madrid. É decisão da Champions. E o nosso time que vai a campo é o que tá na sua tela, hein, mano. Uma formação muito ofensiva e eu vou com o Depay ali, mas vamos adiantar o Messi e também o Neymar pra encostar um pouco mais com ele. E o de Bruyne dando as assistências. Olha o palco, hein, mano. Decisão tá maneira aqui em Portugal no Estádio do Dragão. Eu sei, mano. Eu sei que é uma partida difícil, que os jogadores vão tremer. Os jogadores do Atlético, né. Porque a gente só tem veterano bom de bola com experiência de Champions e vários títulos em campo. Tá vendo o Neymar. Esticou ela com o Jordi Alba. Pra encarar ali o Savic. Ele traz, ele cruza. Memphis Depay. Golaço. 1x0 começando com tudo. Tem mais uma, hein. Depay. Lançamento pro Messi. Posição legal do Etezão. Pintou o segundo. Vai virar goleada desse jeito. De Bruyne. Escapou da falta. Toca com o Messi. O Messi tá com a número 6, mano. Eu não mudei numeração nenhuma. Neymar mandou por cima. Messi dominou. Na hora de chutar, foi desarmado. Tem mais uma, hein. Olha o espaço. Olha o espaço. De primeira pro Ney. Nossa, na trave. Volta. Corte seco. Vai pintar mais um. Outra defesa. A pressão do Barcelona. Casemiro pro Memphis. Golaço. 3x0 o segundo dele. Soares chegou. Mandou uma pancada pra fora. Quase lei do ex. Vai tabelando com o Messi. Passou o De Bruyne. Bola com ele. De Bruyne. Milagre do goleirão do Atlético. Na bola, De Bruyne. Curtinha com ele. Memphis, Depay. Devolve pro De Bruyne. Vai no Messi. Gira. Messi. 4x0. Cobrança de escanteio. Subiu. Voltou. Jimenez. E o gol contra. Desconta o Atlético de Madrid. Tem contra. Ataque do Barcelona. Tem bola com o ET. Lionel Messi. Gira. Protege. Rola. Memphis. Vai pedir música no Fantástico. O terceiro da feira. 5x1. E tem mais um contra-ataque. Bola na velocidade do Neymar. Vai fazer o dele. Vai fazer. Rolou. Eu tô ficando errado. Bola pro Luizito. Defesaça do Ter Stegen. Não tem lei do ex, cachorro brabo. E o cruzamento vem de cabeça. Rimenez. O primeiro gol foi dado pra ele. E o segundo também. 5x2. Vai acabar a partida. 5x2. O Black manda. Fim de papo. Neymar comemora. Guardiola invade o campo. A Champions League volta pro Barcelona. O investindo 3 bilhões de reais. Não trouxe um elenco inteiro. Mas trouxe os jogadores certos. Em De Bruyne, Neymar e Messi comandaram o ataque lá na defesa. Sérgio Agüero. Agora o Ter Stegen jogou sem braço. Olha só. Ele não tinha braço. Ele conseguiu jogar, mano. Mas tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Olha a Champions aí. Levantada o Caneco é nosso. Ninguém parou o time do Barça nessa Champions. E na temporada inteira. Vencemos tudo o que era possível. E o Mundial é só daqui a 6 meses. Então nem vale a pena, né? Não vai ter time páreo pro Barcelona com esse futebol. Tamo junto sempre. E até o próximo Investindo 3 Bilhões. Comente aí embaixo qual outro time vocês querem. Tamo junto.